O Super A Começo já movimenta a Escola de Comunicação da UFRJ. O evento marca o retorno das atividades presenciais e recebe de braços abertos a comunidade universitária. A mesa de abertura especial, nomeada Comunicação A Começo, aconteceu no Laguinho, famoso ponto de encontro para os estudantes da ECO. A palestra teve a presença da diretora de Escola de Comunicação, Suzy dos Santos, do diretor de graduação, Sandro Torres, e da diretora de Junta de Extensão, Carine Pervedela. Além disso, contou com a participação especial de Márcio Tavares da Amaral, um dos fundadores da instituição e hoje professor emérito da ECO. A gente sabia que esse dia ia chegar, claro. Não sabia como ele ia ser. Nós vamos nos encontrar hoje, mesmo com a parte mais expressiva do nosso rosto, que é o sorriso. Coberta ainda, né? Mas nós vamos estar juntos, os corpos vão estar se mexendo, nós vamos nos relacionar. Então, é uma ocupação de vida aqui no lugar que ficou morto dois anos. Nossa, eu estou muito feliz, porque eu tento entrar na faculdade há muito tempo e, assim, eu entrei logo no início do presencial, né? Então, assim, eu estou com muitas expectativas de viver o presencial, de estar aqui, de conhecer pessoas, de ter experiências novas, que eu sempre sonhei viver, sabe? Então, assim, eu estou, assim, transbordando de animação e felicidade. Eu sou Miguel Martins, do Laguinho da Escola de Comunicação, no campus da Praia Vermelha, para o TJUFRJ.